Eu se perdesse o meu tempo a processar todos os insultos que eu vejo na blogosfera, que me são dirigidos, José Alberto Carvalho, eu não teria tempo para fazer mais nada. Aconselho-os, aliás, ao seguinte, a não procurarem muito na blogosfera, porque poderão ver os mesmos ataques pessoais, os mesmos insultos, as mesmas difamações. Ah, 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 prefiro ser essa metamorfose. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Sítios em casas de pessoas, como dá para ver na reportagem Verdadeiramente assustadores Portanto, pensar que viver lá, fazer uma vida lá Sem condições, muitas vezes mínimas de sobrevivência Portanto, não tem condições de higiene É muito complicado ver esta realidade Principalmente olhando depois para um território Que tem um boom económico Não se percebe, não se consegue perceber Abra os olhos, braço Abra os olhos, pá Abra os olhos, pá A CIDADE NO BRASIL